Oi pessoas, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês eu fritando coxinha. Olha que interessante! Como fritar salgados que estão congelados. Então, vamos lá! Peguei esse pacotinho aqui de coxinha, vou fritar tudo pra depois ficar guardado. Peguei essa panelinha aqui, vou colocar o óleo aqui dentro. Tem que ter o suficiente pra cobrir todas as coxinhas. Vou ligar aqui o fogo. O meu fogão não é de chama, é esse que não sei o nome. Mas ele não tem fogo mesmo pra evitar incêndio e tal. Vou colocar o óleo aqui, eu tô usando esse óleo aqui. Tem que colocar bastante, porque, igual eu falei, tem que cobrir as coxinhas. Nossa, acho que vou usar o óleo inteiro. Vou deixar o óleo esquentar aqui. Tem um jeito de saber quando tá pronto pra colocar o salgado, que você joga o palito de fósforo. Mas aqui na minha casa não tem fósforo, porque como o fogão é assim, né? A gente não usa fósforo. Vou deixar esquentar mais um pouco. E essa palma que eu tô mostrando pra vocês é quando a coxinha tá congelada, viu? Acho que já dá pra tirar. Tá vendo? Ficou assim. Vou colocar as outras coxinhas agora. Essa aqui era só pra testar. Tá. Tá. Tô tirando com bastante cuidado. Não se esqueça disso. Olha, é uma coisa muito perigosa. Se você não é adulto, peça ajuda de um adulto, tá? Tô falando sério. É muito perigoso. Vou colocar outras aqui. Pronto. Não sai de perto do fogão no segundo. Tirei o óleo aqui onde tava aquecido, né? E essas são as coxinhas. Não vou mexer no óleo até ele esfriar. E essas são minhas coxinhas. Vou abrir. Quero ver como ficou dentro. Se ficou no ponto certo. Ai. Direitinho. Olha que delícia de coxinha. Tá uma delícia. Vou comer agora. Tomar um suquinho. Ver um filminho. E continuar na quarentena. Tô olhando pro Charlie. Não tem coxinha pra ti, meu bem. Que dó. Um beijo pra vocês e até amanhã. Tchau.